ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Desespero. Não deixe a maquilha quebrar não! Não deixe a maquilha quebrar não! O saldo, 2.400 pessoas desabrigadas, 17 feridas e 12 animais mortos. O incêndio no Educandos mobilizou o Amazonas. Pontos de coleta de donativos foram criados em órgãos públicos e empresas privadas de todo o Estado. Em Brasília, o presidente Michel Temer prometeu ajuda com recursos federais. E você vai ver também nesta edição, o homem é preso suspeito de abusar sexualmente da enteada durante 12 anos. O Jornal em Tempo desta terça-feira começa agora! Boa tarde para você. O incêndio que destruiu mais de 500 casas no Educandos, zona sul aqui da capital, mobilizou não só Manaus, mas também a presidência da República em Brasília. Os bombeiros ainda investigam as causas, mas há indícios de que o fogo tenha começado a partir da explosão de uma botiga de gás. Era por volta de 8 da noite quando o incêndio começou. Rapidamente as chamas consumiram aproximadamente 500 casas de madeira no bairro de Educandos, zona sul de Manaus. Segundo essa moradora, o incêndio começou na casa de uma vizinha. Os bombeiros usaram 90 militares e 14 viaturas. Até quem estava de folga foi convocado. A dificuldade maior do local, o local de difícil acesso, vocês já foram lá, viram, tinha muita gente nas ruas, muitos carros estacionados, o que dificultou muito a manobra das viaturas para reabastecimento. Isso foi realmente uma coisa que dificultou a nossa operação. Do alto era possível ver o tamanho do segundo maior incêndio já registrado na capital amazonense. Foram mais de oito horas de combate às chamas, mas ainda é possível ver muita fumaça no local. Aqui conseguimos ver a destruição. Muitas geladeiras, fogões, vários utensílios domésticos. Mas é de cima que temos a real dimensão do estrago causado pelo fogo. Pelo Twitter, o presidente Michel Temer prometeu ajudar as vítimas de Manaus. A polícia vai investigar as causas do incêndio. As primeiras horas desta terça-feira foram de incertezas. O que se vê no local do incêndio são famílias apreensivas, sem saber para onde vão. E ainda, tentando salvar o pouco que restou, quase 20 pessoas ficaram feridas. A Urineide Silva tem 67 anos, morava na comunidade há pelo menos 60. A casa dela foi toda destruída pelo fogo. Que mais, olha, só perdeu porque a gente trabalhou tanto para construir, né? E ir embora rapidinho. É demais mesmo, olha. É muito triste. Fim demais. O que a senhora acha que vai acontecer a partir de agora? Não sei o que vai ser, nós. Deixa entrega aí na mão de Deus, né? Esse professor morava aqui com toda a família. Cresceu na comunidade conhecida como Bodosal. A casa dele era de alvenaria. Não teve perda total, mas a estrutura está toda comprometida. Quando a gente soube da notícia, eu fiquei aflito, né? Meus pais, idosos, minhas sobrinhas, crianças, meu irmão, graças a Deus, estava em casa. Eles conseguiram sair a tempo, porque, segundo a minha mãe, começou aqui, nessa área da frente, bem em frente de casa. Aqui pelo local ainda é possível ver muita fumaça. O corpo de bombeiros ainda não chegou na verdadeira causa do incêndio. Aí quando o menino gritaram que o fogo já estava em cima, aí ninguém não aguentou mais. Eu tirei a minha televisão, tiraram a dele, mas a dele roubaram. Muitos moradores foram para abrigos ou casas de familiares. O corpo de bombeiros voltou ao local para orientar que as vítimas evitassem a área do incêndio. Mas, mesmo assim, alguns tentavam resgatar qualquer coisa. Olha, e um homem foi preso suspeito de estuprar a enteada por 12 anos. Os abusos começaram quando a menina tinha apenas 5 anos de idade. A mãe da criança também vai ser investigada por omissão. Segundo a polícia, ela sabia dos estupros. A equipe da delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente prendeu na última sexta-feira esse eletricista de 47 anos. Ele é acusado de abusar sexualmente da enteada dos 5 até os 17 anos. Essa criança aos 8 anos esteve em um abrigo, passou 2 anos em um abrigo, retornou para casa e voltou a ser abusada sexualmente pelo padrasto. O infrator também está sendo investigado pela morte da filha, que morreu em 2013. A criança tinha apenas 10 anos de idade. Segundo a delegada, na época do fato, a causa da morte teria sido uma pneumonia. Mas, através do exame de conjunção carnal, foi constatado estupro. Então, considerando todas essas informações, o abuso sexual crônico da jovem de 18 anos e essa suspeita que recai sobre ele, sobre o óbito da própria filha, então nós representamos pela prisão preventiva dele, que foi decretada. O homem foi indiciado por estupro de vulnerável e será encaminhado ao centro de detenção provisória masculino. A mãe da menina também pode ser indiciada pelo mesmo crime, caso se comprove a omissão, já que mesmo sabendo dos abusos, ela continuava com o agressor. A mãe é conivente, é omissa, né? Desde o início, porque, ao que parece, ela chegou até a dizer para ela pedir perdão, para ele pedir perdão e para que ela o perdoasse. Então, nós vamos ter muito cuidado nessa oitiva dessa mãe, considerando que tem duas crianças menores que agora só tem a mãe. Então, é uma situação familiar bastante delicada. E triste, né? 55 quilos de drogas foram apreendidos na tarde desta segunda-feira na câmara frigorífica de um barco no porto de Tabatinga, durante a operação Fronteira Segura Sentinela. Foram os cães da polícia militar que encontraram o entorpecente enquanto o revistavam a embarcação. O material foi apresentado na delegacia do município e ninguém foi preso, por enquanto. A seguir, técnicos em enfermagem pedem o pagamento de salários atrasados na unidade de atendimento do bairro Campos Salles. É já, já!